Bom, meu nome é John, eu trabalho aqui na Monta Maldita como retratista, e costumo ficar durante a semana aqui, os finais de semana, aí os clientes vêm em contato comigo através mais é pelo celular mesmo, e pelo curtir, 481-07-73, johnalbin.com.br. Bom, é desde 2001, a mais ou menos pintar, trabalhar nessa área de arte já faz 20 anos. Bom, eu trabalhei, eu iniciei como pintura de placas, mas eu tinha uns 17, 18 anos. Música A CIDADE NO BRASIL